Três tipos de comércio que você pode vender tênis que não necessariamente precisa ser uma sapataria. Olha só, primeiro tipo de comércio, loja de roupa. Se você trabalha com roupa masculina ou talvez feminina, nada te impede de, talvez em um espaço aí da sua loja, você também trabalhar com tênis, porque vai agregar muito valor nas vendas dos seus produtos, uma vez que uma pessoa pode comprar uma bermuda, uma calça, uma blusa, uma coisa ou outra, e por um acaso pode acabar também levando um par de tênis, ok? Segundo comércio é justamente as barbearias. Você sabia que hoje em dia as barbearias estão cada dia mais versáteis, estão colocando muitas coisas legais, inclusive barbearia, muitas pessoas colocam sinuca, bebida, colocam camisas de time, colocam vários tipos de mercadoria, até mesmo para agregar valor na venda, porque uma vez que o barbeiro está ali fazendo sua arte, fazendo seu trabalho, tem pessoas ali esperando, aguardando a sua vez, nada impede dessas pessoas ficarem olhando ao longo da sua barbearia para quem sabe elas também poderem comprar tênis e vai sair aí da cabeça aos pés elegante da sua barbearia. E o terceiro comércio com toda certeza é lojas de conveniência na beira da estrada. Você sabia que essas lojinhas de conveniência na beira da estrada é uma ótima ideia, trabalhar com tênis e muitos outros tipos de produtos despretensiosamente? E sabe por quê? Não que as pessoas vão sair de casa e ir até numa conveniência na estrada para comprar tênis, mas as pessoas que estão ali de passagem por um acaso para fazer aquele pit stop e de repente tem lindos tênis para vender, nada impede a pessoa de gostar de algum modelo, uma marca que talvez você esteja vendendo, e essa pessoa de fato também comprar, tanto para seu uso quanto também para dar presente. E aí, ficou faltando algum comércio? Comenta para mim aqui embaixo e vê se esse vídeo faz sentido para você. Se tem interesse em descobrir fornecedores seguros para você comprar e ganhar dinheiro com vendas, toque no link da Bill para você descobrir a nossa lista de contato e aproveite para me seguir para ficar por dentro de mercadorias lucrativas e formas de ganhar dinheiro. E aí... E aí... Obrigado.